Lógico, eu quero que você coloque mesmo. A imprensa tem que mostrar, eu não tenho nada contra. É o direito de tênis. Basta, 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 basta. Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui no hospital do secretário jogador de bola. Aquele que joga bola toda segunda-feira às 3 horas da tarde. Provavelmente ele vai participar da Copa de 2014 jogando com o Neymar e com o Paulo Henrique Ganso, né? Você é um fudu vagabundo, você é um fudu vagabundo. Mas olha só o hospital do secretário Zé Vitor. Olha só, quinta-feira, dia 15 de julho, quinta-feira, dia 15 de julho, uma hora. Olha só como que tá aqui a dispensa dos remédios. Olha só, aqui a gente não tem dipirona, amoxilina, captopril, downil, que são os remédios pra diabetes, pra pressão, que são os remédios que têm a maior saída aqui da população por causa das suas enfermidades. O clorana, o sulfato ferroso pra criança, que é um polivitamínico. Aí, qual é a tática agora? É encher ali de linguiço, ó. Daqueles remédios que saem esporadicamente, pra dar a impressão que aqui tem remédio. Ou é mentira? Se for mentir, você chama o seu André. Mas na verdade, olha só como que tá aqui, ó. As caixinhas tudo virada de cabeça pra baixo, ó. Virado de cabeça pra baixo, está a administração desse hospital. Ou é mentira? Se for mentir, você chama o seu André. Do secretário que sai pra jogar a bola segunda-feira, às três horas da tarde. Cuidado um pouco, fica de olho no... Olha só a situação. Não tem remédio no hospital. Não tem. Eu sempre fui vereador da saúde, como outros vereadores também participam da saúde, e eu vou continuar sendo secretário. Vou ser o vereador da saúde. Mas não tem remédio aqui no hospital. Dipirona, gente. Não tem dipirona, cara. Amoxilina. Não tem nada no hospital. Do secretário jogador de bolas, é Vitor. Aliás, não joga nada. Você é um fudu vagabundo. Você é um fudu vagabundo. Oi, menina. Vamos ver. Ixi, mais um. Vê se tem, Camargo. Vamos ver se tem. Vamos lá. Bingo, vamos ver se tem. Bingo. Bingo. Se a senhora ganhar na cena, é a mesma coisa. Se tiver o remédio aqui, passa na lotérica e joga na cena. Meu Deus do céu. Tem? Tem esse daí? Não tem? Não tem. Olha lá, o que a senhora vai ganhar? Mas, meu Deus, era pra ter uma cobertinha aqui, né? Ah, é verdade. Tá molhando a gente aqui, né? Vai ver se a população tá reclamando. Olha aqui o que a senhora ganhou aqui. Aqui, não tem. Falta, falta, não tem. É o Ayres? Não tem o remédio Ayres? Mas o Ayres é o remédio pro Zé Vitor. É o 45. É o remédio pra população aqui, ó. Ai, meu Deus. Remédio Ayres. É o 45. Ó, amoxilina. Falta do amoxilina, gente. É absurdo. É absurdo. De pirona. De pirona. Nem o captor frio, você não tem? Não tem. O que a senhora acha disso? Desses remédios básicos que não tem? Nossa, era pra ter pelo menos o captor frio, o hidrocortiazida, né? Vai ver se a população tá reclamando. Não tem nada. Olha só, conta o pedido. Dá licença um pouquinho, deixa eu só mostrar. Olha só. O captor frio não tem. Não tem o amoxilina. Não tem o Ayres. Esse Ayres aqui talvez seja porque é Ayres, né? É o 45. É o remédio de Zé Vitor. Não tem o Ayres. Não tem de pirona. Olha só. Cinco remédios na receita e não tem nenhum. O que a população ganha aqui na administração de Zé Vitor é isso aí, ó. Falta. Falta. Ô, Zé, sai daí e volta, Solerim. O que a senhora acha disso? Tá péssimo, né? Pelo menos de pirona, onde é o corte azido. Era pra ter, né? Um remédio tão de todo mundo, né? Vai ver se a população tá reclamando. Não tem. Sabe o que a gente tem? Um jogador. Um cara que tenta jogar bola 3 horas da tarde. O secretário Zé Vitor. E ganho pra isso. Jogando bola. Escolhemos errado. Sei lá, faze eu. Não entendi. Repete. Jogando bola. Escolhemos errado. Sei lá, faze eu. Cuidado um pouco. Fica de olho no... Folha BBR, Fungando Camão da Notícia. Estamos aqui no hospital, né? Como sempre, lotado. Lotado. E a gente tá aqui com o vereador Dimas. Ele vai comigo ali na farmácia, ver se tem os remédios. Vamos lá, vereador. Até a farmácia. Mó chuva aqui, né, mano? E olha só. Um detalhe interessante aqui, é que não tem o abrigo, né? A pessoa tem que... Tem que ficar embaixo da goteira aqui, ó. Olha só. Tudo bem? Não, pode atender o vereador aqui. É de boa. O vereador só quer saber se tem o remédio de pirona, amoxilina, captopril, da Unil. Ou os remédios que eu vi aqui que não tinha, que a população veio aqui e não tinha. Tem esses remédios? Ainda não. Tá em falta. Olha só como que tá aí. E o remédio Iris também não tem. O remédio Zé Vitor, né? 45. Tem uma mulher aí que vai... Uma munícipe aí, vereador? Bom, Guto, o que eu tenho que falar pra você é o seguinte. Olha só. Qual o remédio que você veio pegar? De pirona. De pirona? Não tem de pirona, vereador? Então, eu falei com o secretário da saúde, acabei de sair da sala dele e falei que realmente tá faltando remédio, tá pra ser entregue. E geralmente demora um pouco mesmo, porque não é o certo, mas às vezes demora. Mas já tá tomando providência que quanto mais rápido vai ser atendida a população. Isso que ele me passou. Ele passou isso pro senhor agora e passou isso pro povo de Juquitiba há uns dois anos atrás no palanque, né? Qual são os remédios que a senhora veio pegar aí? De pirona, moxilina e simetidina. E o que você ganhou aí? Nada. O que você acha disso? Um absurdo, né? Não tem remédio. Não tem remédio. Vai ver se a população tá reclamando. Isso aqui é receita de abril já, não é de agora. E desde abril eu tô vindo atrás. E não tem remédio? Não tem remédio. É um absurdo. E ganho pra isso. Valeu, obrigado, meu senhor. Valeu, Dilma. Obrigado, obrigado, vereador. Vou ser o vereador da saúde. Até o fim. Pedir voto pras pessoas, eu disse, não espere de mim trabalhar em vários segmentos. Eu vou trabalhar na saúde. Bem ou mal, fazendo bem ou fazendo mal, eu vou trabalhar até o fim do meu mandato para a saúde. Você é um fudum vagabundo. Você é um fudum vagabundo. Cuidado um pouco, fica de olho no... Eu sou o que mais? Fala que você é um favela... Eu vivo na favela. Você? E aí?